olá para o ar espero que estejam bem com vocês hoje decidi gravar um eu não me apeteceu um amor não me apeteceu gravar vídeos mas hoje decidi gravar um e hoje me emprenho e agora já vi a louro lembro de gravar este a falar deste assunto acho que já falei uma vez mas vou a falar sobre de eu ir à praia e agora dizer eu vou e agora dizer eu vou é assim eu gosto muito de ir à praia só é assim eu vou de manhã chego à praia por 8h30 e 9h e venho-me para o meio dia e depois vou almoçar e depois às 5h e meia e assim quase a chegar às 5h vão à praia e assim é o fato onde era mais antes os meus pais eram mais novos ou eu fazíamos a praia mas depois chegamos a uma certa altura fazíamos se a praia fosse um restaurante íamos almoçar esse restaurante e depois ficávamos o dia onde na praia mas depois começámos a fazer isso e eu amei dizer e é verdade é muito bom ir à praia mas amei isso o dia onde na praia é e um eixo almoço há uma pessoa a a ou a suada ou a um almoço abafado por exemplo em chapéu de sol o chapéu de sol é pequeno e muitas vezes há pessoas que estão por baixo do chapéu de sol e outras que estão a broncear-se mas mas eu onde vou a praia almoço um ou um do repito um ou do e onde a pessoa vai para mudar o chapéu mudar a sombra o odo já em sombra e o banheiro depois vai vir ao outro para ou um paraio do sol e vice versa e então gosto de fazer isso e de manhã e depois ir ao final do dia quase ao final do dia em provoca das 6 horas e depois ir-se embora então para as pessoas e não só para as pessoas que vão a praia ou para as pessoas vão só de manhã e depois vêm ali dia há uns em uma semana vi um vídeo numa rapariga eu falava sobre aquelas raparigas e senhores gostam de maiar e ir para a praia maiada e ela mostrou um líquido para as pessoas eu penso em mandar para as pessoas que não não gostam de maiar e ir à praia e há uns um líquido para as pessoas que vão maiadas para a praia e onde o alô onde o sol bate na areia onde o alô é em a pessoa começa a soar e o soar e não só então há um líquido chamado água mexilar ou miris ou eu não sei pronunciar eu acho que é mexilar água mexilar é uma água eu penso na formação então ela tinha algodão elas com peças de algodão molhava ele e depois limpava a areoda e ela não saia de asa molhava a imprensa punha os sacos vedam punha lá o olá o vídeo a avô fechou e não conseguiu gravar então vou a avar o resto a avá dizer então a rapariga punha o a imprensa de algodão com a água molhada com a água mesclar punha no saco de vedar e depois quando suava limpava a água limpava o ar com esse algodão e tirava o suor e o calor refrescava a are eu acho que é uma é uma para as pessoas para as pessoas amarradas para a praia e não sopra elas também não se não vão e a avisa a suar a perdão vai para os olhos o suor ai nos olhos então esse é muito bom para a are e para ir ao suor da are na praia então eu vou dizer isto que faltava dizer espero que gostem aumentem e também deem like e comentem se vão para a praia beijinhos e um ótimo domingo